Apo e a Mãe de Utar, Sofur, Mãe de Utar, Sofur, Mãe de Utar, Irá, Melo, Iza. Maen e Kandê áyói, Vigo, Deutá, Ikanê roi. Irro-bhadma, Zot, Bhai Ti Kandê, Bai Deo, Bai Deo Co, Que o Deus te beijo, Deus te abençoe, ou seja, Deus te beijo, Deus te abençoe, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL